Jogos subestimados do Xbox Game Pass de 2023 que você precisa jogar. Com o Xbox e o PC Game Pass, você tem acesso a tantos títulos incríveis que o seu novo jogo favorito pode estar escondido. Então, nos permita apresentar alguns títulos aclamados pela crítica e indiscutivelmente excelentes do Game Pass que você pode não conhecer. Para saber as últimas novidades sobre quais jogos estão chegando ao Game Pass e quando, certifique-se de clicar no botão de inscrição. Mas, enquanto isso, aqui está um jogo que fará você se sentir muito descolado. Midnight Flight Express. Começaremos, contudo, com o jogo Midnight Flight Express. Esse jogo de pancadaria isométrico é o jogo perfeito para recriar todas as suas fantasias mais brutais de John Wayne. O sistema de combate fluido do jogo permite que você alterne perfeitamente entre golpes brutais corpo a corpo e tiroteios rápidos para eliminar uma sala inteira de vilões de um piscar de olhos. Com uma árvore de habilidades que continua adicionando novos movimentos ao seu arsenal e uma grande diversidade de objetos utilizáveis à disposição, cada luta parece nova. E, além disso, não importa quantas vezes você faça isso, atirar um martelo pesado em alguém simplesmente não perde a graça. Pentiment. Todos nós sabemos que, na verdade, devemos resolver nossos problemas com palavras em vez de cotoveladas voadoras. Então, é bom termos jogos como Pentiment, que tornam isso muito divertido também. Desse mistério de assassinato medieval, você terá a tarefa de entrevistar os moradores de uma vila bávara para descobrir quem é o culpado. Se você é fã de outros jogos da Obsidian, como Fallout New Vegas e The Outer Worlds, então não será surpresa para você que a narrativa dessa aventura também seja excelente. Todos os que você encontra têm algo interessante a dizer, e tudo contribui para uma história que faz você refletir sobre as próprias histórias. Tunic. Os fãs de jogos no estilo Souls vão adorar a narrativa ambiental sinistra, o combate dinâmico e o sistema de respawn semelhante às fogueiras de Tunic. Na verdade, nós até o incluímos recentemente em nosso vídeo sobre jogos do estilo Souls. Mas, embora certos elementos sejam familiares, esse jogo de ação e aventura também está repleto de mistérios. Ao coletar páginas de um belo manual de jogo retrô, uma verdadeira homenagem ao passado, você poderá descobrir alguns de seus segredos. Embora toda a escrita de Tunic esteja em um estranho alfabeto rúnico, então você terá que descobrir a maioria das coisas por si mesmo. Além disso, seu mundo fofo e colorido fica incrível em 4K no Xbox Series X, então você vai adorar sair explorando, mesmo que não tenha ideia do que está acontecendo. Mas, descobrir sua localização e navegar por esse mundo é uma das experiências mais gratificantes nos jogos. Toffee Talk. Você já teve a sensação de que muitas dessas histórias super dramáticas de videogame poderiam ter sido evitadas se todos os envolvidos pudessem se sustentar com uma xícara de algo quente e cafeinado? Bem, então você tem sorte, porque é exatamente disso que se trata os jogos de Coffee Talk. Ambos os episódios dessa série simuladora de conversas ocorrem em uma versão fantástica de Seattle, onde orcs, elfos e vampiros são abundantes. Mas eles não estão envolvidos em uma guerra eterna pelo destino do mundo ou algo assim. Eles estão apenas fazendo coisas comuns, como trabalhar em empregos de design gráfico e tentar entender por que os relacionamentos são tão difíceis. Sirva bebidas deliciosas e aproveite a trilha sonora relaxante e envolvente do jogo enquanto você aprende sobre a vida de cada cliente. Ah, tudo isso parece muito fofo. Por que você não gostaria de passar a tarde com uma Banshee socialmente desajeitada ou um lobisomem de bom coração? As Dusk Falls. As Dusk Falls é uma aventura narrativa em que todas as suas escolhas terão consequências, de uma forma ou outra. Se você adorou tomar decisões sob pressão e se envolver em histórias cheias de reviravoltas, como em jogos como Life is Strange e The Dark Pictures Anthology, você se sentirá em casa aqui. A história começa com uma viagem de carro em família que dá uma reviravolta para pior quando eles se encontram no centro de um assalto armado. A partir daí, você poderá ver como as decisões tomadas em um instante se espalham por várias vidas e atravessam gerações. É cinematográfico, é dramático e leva a conclusões angustiantes. Mas se você não quiser assumir total responsabilidade pelo desenrolar dos acontecimentos, As Dusk Falls oferece suporte para multiplayer com até oito pessoas, onde todos podem votar em cada decisão, mesmo que não tenham controle do Xbox. E então todos podem se sentir mal juntos. Citizen Slipper Citizen Slipper é um RPG inspirado em jogos de tabuleiro, em que você joga como uma mente humana aprisionada dentro do corpo de um robô, tentando sobreviver na borda exterior da galáxia. A cada dia, você terá uma quantidade limitada de tempo e um número limitado de rolagens de dados para gastar ganhando dinheiro em empregos de meio período, desenvolvendo novos relacionamentos com o animado elenco de personagens do jogo ou avançando na história principal. Mas, como os fãs da série Persona sabem, parece que nunca há tempo suficiente no dia para fazer tudo o que se deseja. Por outro lado, quando o jogo é tão cativante como Citizen Slipper, você não se importará e jogá-lo novamente para ver o que perdeu. Darkest Dungeon Você é corajoso o suficiente para descobrir o que está espreitando nas sombras de Darkest Dungeon? Porque a resposta às vezes é tesouro, mas muitas vezes também é monstros. Neste sinistro RPG, você precisará montar um grupo de heróis para explorar um calabouço. Felizmente, a taverna local está sempre cheia de heróis disponíveis para contratar, cada um com suas próprias habilidades únicas que você pode aproveitar durante as batalhas baseadas em turnos do jogo. A pegadinha aqui é que não é apenas a ameaça física de ser despedaçado que você precisa lidar enquanto você e sua equipe exploram o calabouço. Se a pressão afetar algum deles, eles podem enlouquecer de várias maneiras diferentes. Nenhuma delas agradável. Então, fique de olho no seu grupo e talvez faça alguns exercícios de respiração enquanto estiver lá embaixo. E se você ainda tiver estômago para mais depois, Darkest Dungeon 2 está disponível agora no PC, com uma versão para console em desenvolvimento. E para ficar por dentro das últimas notícias sobre isso e todas as outras novidades do Xbox, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Gênesis Noir. Se você é um entusiasta de jogos de apontar e clicar que está um pouco cansado de resolver crimes em quartos trancados e casos de pessoas desaparecidas, que tal mirar um pouco mais alto e tentar desvendar o mistério do próprio universo? Gênesis Noir começa com um estrondo. O Big Bang, para ser mais preciso. Exceto que, nessa história, o estrondo vem do fim de uma arma apontada para uma cantora de jazz voluptuosa por um ser divino conhecido como Golden Boy. Cabe a você encontrar uma maneira de direcionar essa história estranha para um final mais feliz, mesmo que isso signifique viajar por todo o cosmos ou jogar tudo em um buraco negro. Ok, entendi isso, parece bem confuso. Mas, uma vez que você se encante com a trilha sonora suave e no ar, de Gênesis Noir, e seus visuais elegantes e monocromáticos, posso garantir que você não se importará. Disc Room. Às vezes, o nome de um jogo realmente diz tudo o que você precisa saber. Disc Room é um jogo de ação e quebra-cabeça no qual você será colocado em uma sala cheia de discos. Sobreviva a tempo suficiente e você desbloqueará novas salas cheias de discos. Realmente, não poderia ser mais simples. Mas, sob essa simplicidade superficial, você encontrará todo tipo de nuances diabólicas. Discos que se movem de maneiras diferentes e novas habilidades para ajudá-lo a superá-los e todos se tornam novos passos de dança no elegante balé de serra circular que você está dançando. Ele realmente acerta o ciclo de só mais uma partida, que fará você ficar acordado até altas horas da madrugada, enquanto tenta navegar por esse labirinto perigoso. Então, se você gosta de discos e salas e salas cheias de discos, confira Disc Room. East Ward. Por fim, temos um RPG de aventura que se passa em um mundo de luxo de arte em pixel. East Ward. John é um mineiro mal-humorado que acredita em quebrar coisas com sua frigideira primeiro e fazer perguntas depois. Sam é uma garota misteriosa de cabelos brancos com uma vibração animada e uma impressionante variedade de poderes psíquicos. Trocando livremente entre eles, você poderá resolver quebra-cabeças, impressionar NPCs e derrotar inimigos que surgirem em seu caminho. East Ward é um jogo cheio de personalidade e repleto de coisas divertidas para fazer. Seja avançar em sua história surpreendentemente comovente, aprender mais sobre os outros personagens que você encontra ou descobrir novas receitas para cozinhar. Há até um jogo completo estilo JRPG dentro do jogo que você pode jogar em vários momentos. Aprofunde-se nessa aventura de RPG única e você certamente encontrará algo valioso. É claro, cada pessoa tem seus próprios favoritos cult. Então não deixe de comentar para nos contar sobre suas próprias descobertas favoritas na biblioteca do Xbox Game Pass. Tchau!